Eu falei que ela quer uma brincadeira do Netflix Essa é a roupa lançada, né? Eu falei que ela quer uma brincadeira do Netflix Eu falei que ela quer uma brincadeira do Netflix Eu falei que ela quer uma brincadeira do Netflix Eu falei que ela quer uma brincadeira do Netflix Eu falei que ela quer uma brincadeira do Netflix Eu falei que ela quer uma brincadeira do Netflix Eu falei que ela quer uma brincadeira do Netflix Eu falei que ela quer uma brincadeira do Netflix Eu falei que ela quer uma brincadeira do Netflix Eu falei que ela quer uma brincadeira do Netflix Eu falei que ela quer uma brincadeira do Netflix Legenda Adriana Zanotto É o contrário!